É minha gente Hoje eu resolvi fazer um trollate com Samara Que eu não sei se vai dar muito bem com a gente não Eu espero que ela não pegue muito ar comigo gente Mas hoje eu vou trollar Samara falando que Não dá certo dela morar aqui na nossa casa E que ela não vai poder morar mais aqui E que eu vou morar aqui sozinho Pra quem não sabe, essa casa que a gente fez é no mesmo quintal da minha mãe Acho que você em alguma parte já sabe disso A outra parte é que eu e a Samara a gente construiu aqui E dividiu tudo Tudo A gente dividiu E a gente comprasse um real de prego Era 50 centavos de cada Bora ver qual vai ser a reação que a Samara vai falar Lembrando, pelo amor Pelo amor, tá bom É só um vídeo É só uma trollagem aqui É só uma trollage, tá bom Um pouco delicada Mas eu vou fazer essa trollage com ela hoje Pra ver o que é que ela vai falar Você acha que Samara vai ficar brava comigo? Comenta aqui antes de começar esse vídeo aqui Ou é que você acha que Samara vai ficar Será que Samara vai ficar brava mesmo? E eu quero te pedir um favor, tá bom Pra você ajudar os meus primos a bater mil inscritos aqui dentro do YouTube, tá bom O canal dele eu vou botar aqui na descrição Se inscrevam lá, gente Eles já estão perto de bater a meta de mil inscritos no canal deles Tá bom Se inscrevam Deixa o like E ajudem eles a bater mil inscritos no canal deles, beleza? É só se inscrever, gente E assistir os vídeos dele, beleza? Eu aposto que vocês vão gostar do conteúdo deles, tá bom? Bora, gente Ver o que é que Samara vai falar Bora ver como é que ela vai agir Mas se acontecer alguma coisa aqui, gente Vocês sabem que eu que sou o culpado, tá bom? Foi que eu inventei a brincadeira Bora ver Você não quer esse, Samara? Hã? Tá fazendo o que aí? A gente vai chegar no meu celular Sem fazer nada? Hã? Sem fazer nada? Tava no TikTok, por quê? Daqui a pouco vai ali Onde? Vou falar 5 reais Eu vou caminhar daqui a pouco Tá Compra 5 reais por hoje pra gente Hã? Um restante Uma mil, uma tu Eu quero... Hoje no outro eu quero que tu chegue lá E tu faça cuscuz Pra gente Come as besterinhas pra gente comer aí Porque hoje Bastante especial pra gente Sério? O que é que vai rolar? Sabe o que eu tô pensando, velho, ultimamente? Não Eu tô pensando assim, ó Tudo bem A gente deve ter uma perna, tá muito cabeluda Não, não é isso não Assim, a gente tá gastando muito, né, aqui em casa Normal, né, amor? A gente já A gente já chegou aqui, 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 já Por quê? Deixa aí Ei, aí a minha chegou aqui, já gastou muito Já pintou a casa toda Já reformou a casa toda Botou o piso Botou o piso em tudo que era lugar, velho E daí? Só que eu tô pensando assim Sim Depois que eu ia ver, a pessoa tá pensando o que? Hum? O meu objetivo era Tu me ajudar a fazer a casa, velho Só que E daí? Não vai dar, velho Eu vou ficar aqui, não O quê? É o quê? Tô só brincando, né? Amor, eu tô brincando com essas coisas, né? Tô só brincando com o posto, né? Eu tô lhe falando sério, velho Não vai dar mais pra tu ficar aqui em casa, não Aqui? Na minha casa? Não, na minha Não tem nada de coisa Não Ela é doida, hein? Isso eu não sei brincar, não Não, eu tô lhe falando Tá bom provado que nós dois dividimos tudo aqui Sim Até um faneão Uma você já me ajudou Uma você já me ajudou Ah, tá Tu vai ter que tu querer me usar Não dá pra tu ter tua casa Não, não, você pode ir embora Mas só leva raiva Leva raiva a casa Leva até a porta Porque você não tá doido Para de brincadeira Para de brincadeira Eu tô te falando sério, velho Não dá Não dá pra tu falar aqui mais, velho Não dá, velho Ó, o meu objetivo O meu objetivo era você chegar aqui E você me ajudar a construir a casa Pronto, você me ajudou Pera, 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 pera Não, eu tô falando, eu tô falando Você já me ajudou a construir a casa Pronto, velho Pronto Você agora Pegue suas roupas, velho E você vai pra casa de sua mãe Você só leva a sua raiva Se você quiser, eu pago a passagem Você tá aqui pra lá É trollagem ou brincadeira? Porque se for Verdade Tu vai devolver cada centavo Porque Aí tu fez Vai construir Eu abri mão do dinheiro Que eu poderia investir no meu futuro Pra fazer essa casinha aqui Como diz tu Nossa casinha, né? Porque tu tava dizendo Ontem que era a nossa casinha Hoje já é tua Aí tu quer que eu abra mão Que eu abri mão do meu dinheiro Que eu poderia ter guardado Pra investir no meu futuro Que eu gastei mais de 5 mil aqui Pra tu chegar e falar Que é pra eu ir embora E levar raiva Vou, eu levo raiva Eu levo dinheiro também Meu anjo, viu? Eu não estou brincando Nem falando Nem dando risada aqui não Se você tá rindo É que você tá tirando Com a minha cara, né? Tá tirando com a minha cara? Samara, se for pedir uma coisa Pra tu chefe E tu sai por aquela porta ali Tá vendo que ali Que é uma porta? Isso aí é você Porque aqui é meu Não Isso aí é você Isso aí é você Aqui é meu É assim É assim Você assustou? Ponto final Ponto final A gente já resolveu O que é que tem pra resolver Tá bom? A gente já resolveu O que é que tem pra resolver Você vai chegar aqui Você vai sair aqui Eu vou dar 200 reais Pra você Não, você não vai conhecer não, né? Sou Você sai de perto de mim Não, isso é sério Isso é sério Me dê isso aí Não Me deixa sair Saia Me deixa sair Amor, saia Tá bom Me deixa também Eu já vou pegar Não com sua roupa Pegue Mexa na minha roupa Pra você ver Mexa Ó, ó, ó Vamos aí, ó Faz roupa aí, ó Faz a pessoa construir tudo Pra depois fazer isso Parabéns Sim Bela Bela Que tudo com nada Ô, amor Não fica tirando com a minha cara, não Não fica tirando com a minha cara, não Pera, olha as suas coisas aqui Que tá aqui, ó Tem sua bolsinha aqui Deixa eu pegar sua bolsinha aqui Pera aí Vou botar a bolsa aqui, ó Ô, amor E, ó Eu tô legal Toma Mara Ei Chorando, hein? Hã? Hein? Sai de perto de mim Eu tô brincando Você tá brincando Não Sai de perto de mim E daí? Não Vem cá, rapaz Sai, amor Para de ser criança Eu tô brincando, né? Eu tô brincando Eu não vou fazer as coisas com tu Tá chorando, velho? Vem Andei pra mim Levanta o rosto aí Levanta Levanta aí Levanta aí Deixa eu ver Deixa eu ver Para, menina Eu tô brincando Eu tô brincando Vem cá, vem Eu tô brincando Tu não vai sair daqui Por que tu tá falando essas coisas? Eu tô fazendo trollagem Cobert Deixa eu ver フ Amém.